Daqui tá linda, cada vez melhor, o trabalho não para em Maceió. O CRAS Selma Bandeira realizou ações de orientação e de saúde para as moradoras da região. E o CRAS Rio Novo irá beneficiar milhares de pessoas. Mudou minha vida radicalmente. A Praça Santa Terezinha foi revitalizada. E o que era barro, agora é asfalto. Mais obras de pavimentação por toda a cidade. Daqui tá linda, cada vez melhor, é a Prefeitura de Maceió. A CIDADE NO BRASIL